Olá pessoal, Coluna Economia e Negócios aqui direto de Nova Iorque. Estamos aqui na Bowling Green, onde está a estátua do touro, o famoso touro da lendária Bolsa de Valores de Nova Iorque. Esse touro que foi feito pelo escultor Arturo de Mudique, que apareceu aqui misteriosamente na década de 80, e que representa o bull market, o mercado em alta, o mercado com força e bastante atividade. O mercado daqueles que acreditam que as ações vão subir e que a economia vai melhorar. São dois os animais que representam o mercado de ações. O bull market, representado pela força e vitalidade do touro, e o beer market, que é o urso. Quando o mercado está em alta, falamos que o mercado está bull, está touro. Quando o mercado está em baixa, falamos que o mercado está beer, está urso. Então é a luta eterna do touro contra o urso. Muito bacana são as histórias e as curiosidades aqui de Wall Street, aqui do mercado financeiro em Nova Iorque. Estamos aqui direto do Financial District, onde fica a Bolsa de Valores, o Federal Reserve, e todas as maiores funções do mercado financeiro mundial. Essa é a coluna Economia e Negócios direto dos Estados Unidos. Desejo a todos uma ótima e abençoada semana, até a próxima coluna, e como sempre digo, vamos em frente.